Aniversário surpresa do Xandão 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 Obrigado de coração, reconhecimento de vocês, de lembrar da data. Sem palavras, para agradecer esse carinho de vocês. Obrigado, fico muito feliz de ter vocês todos aqui comigo. Uma forma de reconhecimento do esforço, do trabalho. É, estou ficando bom. Bem mais, bem mais. Obrigado pelo carinho e é muito mais gostoso quando a festa é assim, com a presença de todos vocês. Obrigado. Valeu, Sá!